Fala pessoal, tudo certo? Vem comigo nesse vídeo aqui que eu tenho muitas notícias e novidades para vocês aí que estão aparecendo no mundo dos games quentíssimas e também o que as pessoas estão achando aí do novo jogo que saiu aí que todo mundo estava querendo jogar e ver como é que estava, parece que está decepcionando um pouquinho Se você quiser saber o que as pessoas estão achando aí, vem comigo, bora! Fala pessoal, tudo certo? Naasson André aqui com vocês para mais um vídeo de notícias Quero começar com Biomutant, que saiu agora, ontem, estou gravando esse vídeo dia 26, saiu ontem foi liberado aí para as pessoas jogarem e postarem os meros mortais, vamos dizer assim as reviews e gameplays de Biomutant, um joguinho aí pós-apocalipse de mundo aberto gigantesco e as pessoas estavam muito curiosas para saber como é que era esse jogo aí na real porque a gente sabe que as apresentações, os trailers, os teasers são muito bons, bons até demais mas muitas vezes acabam enganando as pessoas Pelo que se diz, ele está no Metacritic com a nota de 73, não é uma nota tão ruim assim mas as pessoas estão dizendo que é um mundo muito bonito, tá? É um jogo bonito, um jogo com potencial, um combate muito legal, um crafting muito louco que você pode craftar roupas, armas, pode mudar tudo do jeitinho que você quiser o gatinho lá, que a gente joga com um gatinho só que ele peca muito, muito mesmo no quesito história e quests a gente sabe que os jogos, principalmente os jogos de mundo aberto, RPG de mundo aberto peca demais nas quests secundárias e até primárias esse jogo parece que não tem uma história muito envolvente e as quests que você tem para fazer, as missões que são dadas ao personagem principal não são essas Coca-Cola todas, não envolve, não envolve você na história são historinhas, quests muito rasas de pegar uma coisa, coletar uma coisa aqui, levar para ali faça isso para mim, agora faço aquilo e não tem um motivador envolvente para que as pessoas possam se envolver emocionalmente na história e nem com os personagens, porque também o que se fala é que não há personagens, ligações emocionais com os personagens principais parece que tem aldeias lá, onde você interage com os aldeões você tem que tomar algumas aldeias, tomar algumas decisões que tem aquele negócio de karma no jogo você ser bom, você ser mal, mas isso não importa muito na história e as relações que você tem com os personagens não são tão boas assim, não são tão emotivas não seguram, não te cativam, não te envolvem então isso faz com que as pessoas não estejam gostando tanto do jogo ele é bom, é bom mas o que dizem é que a história não está agradando não enfim, esse jogo está saindo aí pela bagatela de 300 conto, para tudo que é plataforma no PC eu acho que é 200 conto mas mesmo assim, pagar 300 reais, 350 reais em um jogo não dá não, o jogo tem que ser muito bom a história é muito boa e mesmo assim, nenhum jogo hoje eu acho que vale 300 reais o que você acha? deixa aí no comentário o que você acha desse valor e se você acha que Biomutant realmente é uma decepção se você já jogou, se você já ouviu falar sobre ele não, nunca nem vi falando de jogo aguardado vocês lembram isso? estão aguardando esse jogo chamado Dying Light 2 pois é, a Techland soltou um teaser de Dying Light 2 jogo esse que não tem previsão de lançamento ainda mas, mas, há uma luz no fim do túnel também no dia 27 que é o mesmo dia amanhã que eles vão lançar lá no State of Play State of Play, isso, da Sony eles vão, às 13 horas, falar sobre e trazer um vídeo, um gameplay de Horizon Forbidden West eles vão trazer a Techland a desenvolvedora lá do Dying Light 2 que já falaram que vai ser um jogo enorme com muitas possibilidades que você vai ter que rejogar várias vezes para fazer tudo que o jogo tem que oferecer eles disseram que amanhã também dia 27 anotem aí o horário vai ser às 16 horas 4 horas da tarde, horário de Brasília eles vão mostrar também mais o jogo quem sabe um gameplay e até uma data de lançamento desse jogo Dying Light 2 que até então está no forno há muito tempo já, né há muito tempo eles anunciaram mas não tem ainda data nem previsão de lançamento eu acho que eles já disseram que vão lançar esse ano eu acho que amanhã sai data de lançamento sai tudo direitinho então fica ligado aí amanhã às 16 horas da tarde eles vão anunciar aí quem sabe a data de lançamento mas gameplay eu acho que rola eu acho que rola sim fica ligado então amanhã tem State of Play com Horizon Forbidden West e também o Dying Light 2 da Techland beleza? então fica ligado aí e eu trago qualquer novidade aqui o que eu achar dos jogos eu trago num vídeo posterior aqui pra vocês e pra fechar esse vídeo também a gente tem novidade sobre um novo jogo aí que também não tem data de lançamento ainda mas no dia 28 a Ubisoft disse que vai trazer novidades e quem sabe também a data de lançamento vai trazer gameplay e data de lançamento de Far Cry 6 beleza? então dia 28 também agende aí já no seu horário aí marcado para o dia 28 a Ubisoft vai trazer novidades eles já soltaram agora um novo teaser né com o Giancarlo Exposito que vai ser o vilão o vilão lá da cidade fictícia de Yara estão nesse teaser além desse teaser eles disseram a Ubisoft a público disse que vão no dia 28 às 13 horas também olha o horário 13 horas eles vão trazer mais novidades sobre Far Cry 6 beleza? então fica ligado amanhã dia 27 anote na agenda temos State of Play com Horizon novo Horizon às 13 horas logo às 16 horas nós teremos Techland com Dying Light 2 e no dia 28 também às 13 horas nós teremos aí novidades sobre sobre Far Cry 6 beleza? então é isso galera lembrando que estou trazendo vídeos aqui todos os dias às 17 horas de gameplay trazendo aqui novidades para vocês também corriqueiramente sobre games notícias afins também trago de vez em quando aqui algum algum review aí de filme de livro quem sabe né mas sempre trazendo novidades do mundo dos games aqui para vocês beleza? então a gente se vê no próximo vídeo continua comigo se você não é inscrito senta o dedo na inscrição aí o dedo no like também deixa o comentário eu leio e respondo todos os comentários não se esquece de compartilhar com os teus amigos o nosso canal os nossos vídeos aqui estou me esforçando para fazer sempre um conteúdo de qualidade com essa espontaneidade com essa espontaneidade que Deus me deu tá bom? então é isso galera muito obrigado você que tem me acompanhado aqui continua comigo temos muitas séries temos muitos vídeos para você acompanhar dar aquela moralzinha para mim se você quiser contribuir também enviando qualquer valor pelo Pix estou sempre deixando aqui o QR Code sinta-se à vontade e sempre estou aqui querendo que você fique também comigo beleza? então até o próximo vídeo continua comigo até o próximo vídeo valeu tchau tchau